Pai, adore, 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 adore Eu vou deixar você adorar agora por um minuto Abra essa boca santa e comece a adorá-lo Vai, vai, vai Adore, 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 adore Eu vou deixar você adorar Eu estou sentindo o Espírito Santo Amigo Está passeando aqui Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vou deixar você adorar agora por um minuto Eu vou deixar você adorar agora por um minuto Parando um minuto Quente glória da glória Quente glória da glória Quente glória da glória Quem tem glória da glória? Quem tem glória da glória? Adore! Adore! Amore, amore! Abre a boca, abre a boca, abre a boca! Abre a boca! Abre a boca, abre a boca! Eu vou te mandar, eu vou te mandar! Eu vou te mandar e... Vou ir pra dar a Party! Está passeando, está passeando, está passeando, está passeando Deixa Jesus de usar, deixa Jesus de usar Aleluia! 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 Ai meu Deus do céu! Vem cá meu senhor, me dê um abraço aqui Me dê um abraço do rei Sama Uraia, cume, nere a sandaraia Urapaca, naraba, sandaraia Receba um abraço de cura a partir de agora Dandor do rei Grésor É pra sua boca! 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 Solta o plebe aqui dentro da sala e solta Enquanto isso, você adora Vai, vai 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 Escuta! Escuta! Roda! Meu Deus! Santana para cada vez! Sente aí! Sente aí! Sente! Sente ele aí! Ele que chamou! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Jesus que chamou a mocidade! Abre a boca! Jesus que chamou a mocidade! Seu Deus do céu! Deus do céu! Meu Deus do céu! Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Eu já estou vendo praza de fora aqui Deixa 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 eu pegar Deixa eu pegar Pega 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 aí VEH D Olha Deus enchendo para as coisas fiel Olha Deus enchendo para as coisas fiel Olha Deus enchendo para as coisas fiel Levante as duas mãos para o céu, levante a ela, levanta está descendo, está descendo, está descendo a gente, a gente, a gente, a gente pega, 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 pega... Aplausos